Três caras aqui em cima comigo A gente tá sem tempo Abortar o contrato Três caras aqui comigo, aqui em cima Isso aí, isso aí Aqui, aqui Nossa, tem muito cara ali em cima Ó, a baguncinha tá A baguncinha ali tá top O cara tá com meu dinheiro Boa, boa, boa Tô voltando, tô voltando Rumi o décimo Pega o dinheiro, pega o dinheiro Rumi, vai e pega Fui Pelo guladio Pelo guladio Abre o guladio Pelo guladio Pelo guladio do carai Quase que eu fui pro saco Vem não, vem não, vem não Levei mais um, levei mais um aqui Ó, entrou outro cara aí, entrou outro cara aí Entrou outro cara aí ó Tem outro, tem outro Aqui fora, aqui fora Aqui fora Ó, o cara com pauzinho Outro aqui ó Entrou dentro Entra aí, entra Entra aí 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 Ai, 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 ai Boa, boa Boa, boa Levanta aí Levanta aí Caraca Os moleques Os moleques Tão vindo Tão vindo Tão vindo Tão vindo Tão vindo